Muito bem, meus amigos, começando o nosso saldão de receivers gradiente. Só alguns avisos antes da gente começar. Eu vou vender todos esses receivers a princípio pelo Mercado Livre, estão todos anunciados lá. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Porém, no Mercado Livre, vocês já sabem, eu não consigo dar desconto e o frete lá costuma ser bem puxado. Então, temos outras duas opções de negociação, pode ser direto comigo pelo Pix, meu WhatsApp está aqui embaixo. Com segundo, desconto bom e normalmente o frete direto pelos correios costuma ficar mais leve. E temos também a OLX. A OLX, se você estiver interessado em comprar pela OLX, me avisa, eu monto o anúncio e a gente negocia por lá. Como a OLX tem limite de anúncio por mês, então não monto todos lá. Eu monto quando alguém quer fechar o negócio por lá, porque o frete lá é muito mais barato e as taxas de venda são menores, então eu consigo colocar um preço um pouco menor também. Belezinha? Sobre pagamento isso, nem todos os receivers que vocês viram na saga vão estar à venda. Alguns não estariam mesmo, dois não ficaram bons, que são esses DS-20, ambos com problema no rádio, né? Vocês viram aí nos vídeos de manutenção. Esse aqui, na verdade, ele está com um defeito intermitente no rádio que não apareceu até agora, porém eu sei que ele está aí e eu que não vou vender aparelho viciado para vocês. Enfim, no vídeo de hoje teremos receivers. Amanhã, domingo, eu vou colocar no Mercado Livre Tape Dex. Era para entrar nesse vídeo, mas para variar não deu tempo. Só não vou fazer um outro vídeo de vendas, tá? Os vídeos demonstrativos dos Tape Dex vão estar diretamente no anúncio do Mercado Livre. Se vocês quiserem ver mais detalhes dos Tape Dex, direto no anúncio, eu vou colocar um vídeozinho demonstrativo de cada um. Beleza, vamos começar. M1060, bonitão. Esse aqui está funcionando perfeitamente. Tampa repintada. Vocês podem ver também os detalhes estéticos nas fotos e na descrição do anúncio. Esse aqui está funcionando. Esse é o FM. FM normal. Está sem antena. Mute também funcionando. AM funcionando também. Belezinha. Fono. Estamos com toca-discos Polivox aqui para testar, mas ele não está à venda. Esse aqui não está no soldão. Só para a gente demonstrar o fono funcionando. Canal. Canal. Caves. Agudos. Outness. Mono. Monitor. Seletor de caixas. E é isso. M1060 redondinho. Gradiente DS40. Funcionando os dois canais. Agudos. Graves. Mono estéreo. Aqui a gente está no FM. Sintonia automática e manual funcionando. Belezinha. As memórias também funcionando. E aí. A AM também funciona. Sintonia manual e automática. E aqui o nosso toca-discos. Belezinha. DS40 bonitão, cara. Nem parece o mesmo que chegou aqui no começo dessa saga. E vamos aos aspectos. Esse é o 65. Mais simples dessa linha. A gente já está testando o fono. Agudos. Graves. Loudness. Mono estéreo. Só tem um par de caixas. Rádio. Funcionando sintonia manual e automática também. Não sei. Só que assim como o DS40 ele é mais lardinho. Lardinho, mas vai. Ajuda ele de novo aqui até chegar no 750. Esse aqui não para no 750. Vamos ver o 1120. Pronto. O 1120 pega. 750 é mais fraca do que a 1120. E ele só para no sinal alto, cara. Sintonia automática pelo menos, né. Na manual deve funcionar. Vamos voltar lá. Na manual ele deve pegar. Pega, mas como eu falei, é mais fraquinho. Fono. Maravilha. Bonitão. Tampa repintada. Esse aqui ele ficou com detalhe na pintura. Eu não gostei da vazão desse spray. Que eu pedi para fazer. Que ele dá uma enrugada. Ele deu uma enrugada aqui do lado. Teria que desmanchar tudo e fazer de novo. Mas acabou o spray. Eu não vou comprar de novo porque eu não gostei. Enfim. Paciência. Fica como aprendizado. Mais um inspect. Esse é o 87. Vamos ver com o rádio FM funcionando. Com sintonia manual e automática. Memórias. AM também funcionando. Vamos ver se para no 705. E está um pouquinho mais tolerante a sintonia baixa. Vamos lá na 1120. A sintonia da 1120 é sempre melhor. Apesar de que eu acho que eles estão transmitindo a mesma coisa. Estamos com o toca-discos. Funcionando também. Belezinha. Esses três inspects. O 65, o 87 que é esse aqui. E o 90 que vai ser o próximo. Não tem detalhes de funcionamento. Estão todos redondinhos. E vamos para o inspect 90. Esse aqui é um receiver que eu imaginei que não daria salvação. Não pela parte eletrônica. Claro. Ele veio sem funcionar. Mas não estava tão ruim assim. Não foi tão difícil fazer de funcionar. Foi mais pela parte estética. A estética dele estava triste. Vocês viram aí nos vídeos de manutenção. Tanto que ainda sobraram algumas marquinhas. A tampa infelizmente foi quebrada. A gente fez o que pôde aqui para consertar. Manter ela funcional. Mas obviamente ficaram resquícios. Funcionando perfeitamente. FM com estéreo. Sintonia manual e automática também. Memórias. AM também funcionando. Ah, minto. Minto, minto, minto. Esqueci de um detalhe. Esse aqui está com sensibilidade baixa no AM. Esqueci desse detalhe. Faz tempo que eu mexi nele. Esqueci de um detalhe. O aspecto 90 é o único que está com um detalhe de sensibilidade baixa no AM. Até funciona. A gente para no 1120. Até funciona. Porém a sensibilidade está baixa e a sintonia automática não pega. Ficou esse detalhe. Se incluir eu atualizar no anúncio. Tinha esquecido disso. O AM funciona. Porém está com sensibilidade baixa. Então não pega a sintonia automática. Como eu falei, a sintonia automática é para ela funcionar. O sinal precisa estar lá estourando. Fono. Os canais. Agudos. Graves. Tanta coisa para demonstrar. Tem coisa que a gente até esquece. Loudness. Mono. Belezinha. Com exceção da sensibilidade do AM. Isso aqui está muito bom também. Bom, e vamos aos S95. Esse é o que me deu o baile pela chave seletora. Chave seletora ruim. Está funcionando o AM certinho. É firme também. É firme também. Jesus, aleluia. Pai, alegra no Senhor. Senhor Jesus, a cada dia. Mistério. Ah, mute. Fono. Esse toca-discos está com um rumble do caramba, cara. Olha. Não tem ruído nenhum no fono. Tudo isso é rumble do toca-discos. Olha. 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 Para vocês verem esse tanto de rambo. Parece que é defeito, ruído no fono, mas não é. É rambo do toca-discos. E agora está chegando o nosso ouvinte aí. É uma belezinha. Monitor, seletor de caixa. Como todo S95 tem o auxiliar, fono e só. E a entrada de tape, né? E o AMFM. Belezinha, meus amigos? Iluminação original ainda. Essa aqui não foi mexida. Tampa repintada. Mas os detalhes estéticos vocês veem aí nas fotos do anúncio. E mais um S95. Esse aqui tem um painel diferente, cara. Ele tem iluminação só desse lado. Só que a iluminação vai para o painel inteiro. Eu quase fiz uma adaptação aqui do lado para colocar outra lâmpada. Mas depois que eu percebi. Enfim. Vem sem iluminação também, né? A gente está no AM. Está anoitecendo. Então está chegando muita rádio aqui agora. Está pegando bem mais do que o habitual. Normalmente a gente pega só a CBN. Olha quanta rádio está pegando. Olha a CBN como é que está chegando. Estourando o sinal do VU. A AM é horário mesmo. Clube. Sempre tem um sinal mais forte. Normalmente a metropolitana também chegando forte. O FM. Estéreo. VU funcionando. Multi também funcionando. Belezinha. Os canais que eu sempre esqueço de mostrar. Um lado. Outro lado. Graves. Agudos. Loudness. Fono. Belezinha? Esse S95 eu não lembro um detalhe dele para mostrar para vocês pegarem referência de qual que é ele na saga. Mas enfim. Tem um outro detalhezinho de serigrafia. Esse pedaço aqui do Power está apagado. Coisinha estética que vocês veem no anúncio que vocês veem no anúncio ali. Está tudo marcado nas fotos. E mais um S95. Esse aqui com a iluminação habitual no painel. Que vem de fora a fora. Esse aqui está com marcas de cola no painel. Isso aqui não tinha o que fazer. Não tive o que fazer. Até abri para tirar o excesso. Mas o que marcou aqui já era, infelizmente. Onde funciona mesmo está legal? A M não funciona. A M não funciona e não tem ferrite. Vocês vão ver nas fotos. FM. Legal. Múltiplo funcionando também. Mesmo sem o estéreo ele funciona. Bem sensível como todo múltiplo desse C-Sivers. Fono também funcionando. Um canal. Outro canal. Graves. Agudos. Laudas. Mono. Monitor. Seletor de caixas. Belezinha, meus amigos? Bom, meus amigos. Então assim a gente encerra nosso saldão de Receivers Gradiente. Como eu falei, nem todos que apareceram na saga seriam vendidos. Os que estão disponíveis estão nesse vídeo. Se você está vendo esse vídeo muito tempo depois que ele foi postado, provavelmente nem todos ou talvez nenhum esteja disponível. Mas vale a pena sempre dar uma conferida no Mercado Livre, no link que está aqui embaixo na descrição, que eu sempre estou atualizando. Esses talvez não estejam disponíveis, mas talvez tenham outros. Enfim, vale a pena dar uma olhada lá, dar uma conferida. Sempre tem novidade lá para vocês. Belezinha, meus amigos? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem. Não esqueçam que amanhã temos os tapes, porém só no Mercado Livre. Não vai ter vídeo aqui. Os vídeos estão todos lá. Belezinha? Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.